o salve galera tudo bem com vocês Alex na área o dia que já começou meio ferrado aqui já a gente arrumou uma mangueira ali esse tempo atrás e soltou aqui a prensa do cara acho que vai dar para aproveitar a mangueira pai é grande demais a mangueira é só cortar e repreensar então é isso aí galera o serviço de hoje no começo é arrancar essa mangueira aí para levar para arrumar dá para ver tira o ar lá para mim por favor já saiu porque senão estava vazando tudo aí aí agora eu vou precisar da chave pelo whatsapp não fica bom imaginar tem que ser pelo google drive aqui pelo whatsapp ele estragar imagens tá é só passar pelo trem é igual o bloco fio é isso mesmo que eu tava falando é porque quando põe o filtro ele empurra ela para dentro entendeu e aí e aí Bom galera, acabei de chegar A gente já montou já Já deixou tudo no grau Acabei de almoçar Agora bora começar aí Mais um dia Bora lá né rapaziada Deixa eu ajustar aqui Um lance que eu puder Se você ainda não é inscrito no canal Pessoal Vamos se inscrever, vamos deixar o like Vamos fortalecer aí o canal A gente já está aí no Youtube já há algum tempo Se você conhece alguém que gosta De máquinas pesadas aí Manda o link do canal para eles Agora para dentro Beleza A gente arrancamos o topo de eucalipto aqui Tô andando e observando ali Todo dia que arruma não fica bom Vou arrancar uns aqui Que deixou para trás A gente trabalha a noite A gente trabalha a noite e fica muito pouco para trás O pessoal vai marcando aí onde é que fica um ou outro aí E a gente volta e a gente volta e volta e volta e volta e volta a falar Poder a gente arrancar mais uns 15 Poder a gente arrancar mais uns 15 Para a gente completar O que a gente pegou né Para arrancar Aí Ainda tem mais para pegar Sabe Aqui foi o seguinte O rapaz Comprou aqui a fazenda Com 100 e damos Malqueiros aí de 170 Mais ou menos aí de topo de eucalipto E aí O cara dividiu para Para umas 10 máquinas A gente está com duas aqui Tem gente que tem Duas, três também E E ainda sobrou espaço ainda Para Para os Pessoal tentando gravar aqui mais uma vez Quebrou aí Vou parar Com esse trem aqui Vou falar Já Já é o Vigésimo que a gente compra aí E quebra Isso é uma bosta Agora não tem jeito mais de gravar aqui de dentro para vocês pessoal Mas a gente vai se vendo aí A gente vai dando um jeito de se ver aí Beleza Bom pessoal Outro dia Começar o turno da noite aqui agora Meu irmão Trabalho hoje o dia inteiro já Conheci esse vídeo Semana passada A gente estava trabalhando de dia A gente trabalha um dia De dia Ou uma semana de dia Uma semana de noite Meu irmão A gente vai revezando aí Então eu estou indo ali Para a área aqui Vou começar a destocar já Bora lá né Bom pessoal Minha noite Vou fechar Para vocês verem o breuzão que é Também vou Lanchar agora Aqui está um pedaço Que está Mais ou menos Aparentemente limpo Mas quando você fuça Aparece uns tocos Igual aquele ali E se você não fuçar Fica mesmo Para trás Tem que verificar direitinho Agora eu vou tomar Um energético Um monster Deixa eu acender a luz aqui Um energético monster aí Para Estar Conseguindo trabalhar Mais tempo aí Comer um pãozinho aqui Pãozinho com mussarela E é isso aí galera Está sem adaptador aqui Para filmar direitinho Para vocês Mas o vídeo começou Como um dia Que Todo mundo tem aí Um dia que as coisas Não são fáceis E é isso aí Eu vou estar dando um jeito De comprar outro adaptador Aí novamente Para deixar para filmar Para vocês aí Beleza E é isso aí Vou terminar de comer aqui Para poder Fazer render Esse negócio aqui Bora lá Então lembrando Que se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like E É nóis Se inscreve aí Se inscreve aí E é 바drão É a leading E aí Você E aí E aí E aí